A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Estamos aqui começando a primeira aula do nosso curso de ceifeiros, que é a visão da eternidade. Nós queremos estar ministrando pra você essa aula tão preciosa, onde você vai ter uma visão ainda muito mais elevada do propósito de Deus. A diferença entre o Velho e o Novo Testamento, do que se trata o Velho, a Velha Aliança, do que se trata a Nova Aliança. Nós vamos estar falando sobre isso e eu tenho certeza que você vai ter uma nova visão daquilo que Deus tem pra você como filho de Deus, como propósito de Deus na sua vida. Por isso, nós vamos desfrutar dessa aula e ela vai ser poderosa. Ela faz parte do curso da matéria onde fala sobre o Velho e o Novo Testamento. Porém, ela é tão preciosa. Falar da visão da eternidade é tão importante pra sua vida que nós fizemos algo diferenciado, que nós colocamos essa matéria exclusiva para poder ministrar a você, pra que você entenda mais sobre a visão da eternidade, daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Então, nós vamos falar nessa primeira aula sobre a visão da eternidade. E eu quero começar te dando um exemplo do que é a eternidade. Uma vez perguntaram, uma criança perguntou para um grande sábio. E aquela criança disse o seguinte, como que eu posso saber quanto tempo vai durar a eternidade? E qual é a diferença desse tempo presente para a eternidade? E aí, então, aquele sábio disse, olha, aqui, nesse tempo de vida que você tem, você vai durar cerca de 80 anos, um pouco mais, se você tem uma boa saúde. Agora, quanto tempo dura a eternidade? Aí ele disse, é mais ou menos assim. Você pega um passarinho, ele coloca no seu bico um pedacinho de areia e sai voando, leva essa pedrinha, esse pedacinho de areia até a lua. Aí ele deixa lá na lua esse pedacinho de areia. E ele volta para a terra e pega outro pedacinho e vai levando. E assim sucessivamente. Quando ele tirar toda a areia da terra e colocar toda essa areia na lua, então começa a eternidade. Ou seja, é algo sem fim. É algo imensurável para a nossa mente humana. Ou seja, a eternidade é toda a nossa vida, todo o nosso tempo que nós vamos passar com Deus. Então é algo sem fim. É algo muito melhor que Deus tem preparado para a sua igreja, para aqueles que vão viver a eternidade com o Senhor. E é sobre isso, então, que eu quero compartilhar com você nessa primeira matéria. Então nós vamos ver a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. A primeira coisa que nós precisamos entender, que é muito importante sobre a Bíblia, é como entender o Velho e o Testamento e do que ele se trata. Então do que trata o Velho Testamento? Ele trata da velha aliança. Da velha aliança entre o homem e Deus. Ou seja, o nome já diz, é uma velha aliança. Velha quer dizer, já passou. Nós já não vivemos mais essa velha aliança. Já existe uma nova aliança. Mas vamos entender primeiro, então, do que se trata. Ou se tratava a velha aliança. Ou seja, o relacionamento, uma aliança entre o homem e Deus. Nós vemos que Deus fez uma aliança com Adão. E Adão quebrou essa aliança. E por causa disso, houve uma consequência muito grande na vida do ser humano. Deus também faz essa aliança com Noé. Noé também não consegue cumprir essa aliança. E ela é quebrada. Deus, então, vai fazendo aliança. E faz uma aliança com Abraão. E a partir, então, de Abraão, começa um novo tempo, uma nova oportunidade na vida do homem pra estar fazendo uma nova aliança, pra trazer o Messias, pra trazer Jesus. Pra que ele pudesse cumprir essa nova aliança e nos dar a oportunidade de viver de novo com Deus a eternidade. Por causa do pecado do homem, o homem pecou. O homem, ele se desviou de Deus. Ele deixou entrar no seu coração a semente do pecado, a semente maligna. E por causa disso, separou o homem de Deus. Deus havia dito pro homem lá no jardim. Deus colocou o homem no jardim pra cuidar daquilo que Deus havia criado. Pra não deixar mais Satanás agir aqui na terra. Porque o diabo agia na terra. Lúcifer, na verdade, ele estava no céu. Ele se rebelou contra Deus. Foi lançado na terra. Destruiu toda a terra. E Deus, então, restaura a terra. E coloca na terra o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Pra quê? Pra guardar a terra. Ou seja, o homem tinha toda a autoridade pra não deixar Satanás agir na terra. Mas, no momento em que o homem pecou, o homem entregou nas mãos de Satanás a terra. E o diabo começa, então, a destruir a terra. E o homem perdeu a sua autoridade. Então, o Senhor, ele prepara um plano, prepara uma forma de trazer o homem de volta pra ele. Sabemos que toda aliança é necessário um sacrifício. Ou seja, o sacrifício de sangue. Precisava de alguém que pagasse a dívida no lugar do homem. Porque todo homem nasce pecador, separado de Deus. E, por causa disso, então, o homem não tinha como se relacionar de novo com Deus. Como se achegar de novo com Deus. Então, Deus manda seu próprio Filho Jesus Cristo aqui na terra, vindo em forma de homem, deixando a sua glória, deixando toda a sua glória como Deus, vindo na terra como homem, passando pelas paixões, passando pelas dificuldades, passando por tudo aquilo que o homem passa. Ele vence tudo isso, permanece inabalável, permanece fiel, permanece completamente santificado. E dessa forma, então, Jesus paga o preço no lugar do homem na cruz. E aí começa um novo tempo, uma nova aliança. Então, até aí nisso, é que se trata a velha aliança, dessa aliança entre o homem e Deus. Então, no Velho Testamento, o homem era incapaz de relacionar-se com Deus, pois não tinha o Espírito Santo. A partir do momento que o homem pecou, o Espírito Santo já não podia mais habitar no homem. Então, o homem não relacionava diretamente com Deus. Não tinha o Espírito Santo sobre ele. e somente três pessoas aqui na Terra tinham o Espírito Santo, que era o profeta, que era o sacerdote e que era o rei. Eles com o propósito de cuidar do povo de Deus, mas por um tempo determinado. Era o tempo em que ele estava exercendo o ministério, exercendo a função que Deus havia dado a ele, o rei, o profeta e o sacerdote. Então, o Espírito Santo agia através dele. Se eles perdessem essa função, eles também perderiam o Espírito Santo. Saúl, como rei, perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu dele. E aí, então, vem um demônio. Davi, quando ele peca, Davi, quando ele erra, quando ele adultera, qual foi o medo, qual foi o clamor, qual foi a palavra que Davi disse? Senhor, não retira de mim o teu Espírito, porque ele sabia que, sem o Espírito Santo, não poderia governar. Não teria como ele continuar sendo o rei. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava completamente no homem. Nós podemos ver Sansão. Outro exemplo. Sansão, enquanto ele recebia o Espírito Santo, ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder, mas depois o Espírito Santo saía, ele se tornava um homem comum. Os filisteus não sabiam de onde vinha esse poder, porque ele parecia um homem comum. Então, assim funcionava no Velho Testamento. Então, como o homem poderia saber se ele estava sendo abençoado por Deus ou não no Velho Testamento? Existem algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você, que demonstram como o homem sabia se ele estava debaixo da bênção ou da maldição de Deus no Velho Testamento. Uma das formas, ou algumas formas, era através das bênçãos materiais, se alguém era rico, se alguém era próspero, ele era sinal que ele estava debaixo da bênção de Deus. Se ele tinha muitos filhos, ou seja, se ele conseguiria gerar muitos filhos, então era sinal que estava debaixo da bênção de Deus. E se ele também tinha uma vida longa, ou seja, morria bem velhinho. Era sinal que ele estava debaixo da bênção de Deus. Então, essas três coisas demonstram se ele estava sendo abençoado por Deus ou não. Então, o homem sabia se ele estava sendo abençoado, se ele morria velho, se ele era rico, se ele tinha uma boa saúde, se ele tinha muitos filhos. Nós podemos ver esse exemplo no livro de Jó. Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao 10, você pode abrir aí, e eu quero ler com você, compartilhar na palavra com você, que diz o seguinte, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, ou seja, dez filhos, alguém que tinha muitos filhos. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos. E dessa forma, então, ele era muito próspero. Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de Balde teme a Deus? Deus acaso não o cercaste com os bens? Ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, o que nós vemos aqui? Deus falando para o próprio Satanás, viste o meu servo Jó, homem íntegro, homem abençoado, não tem ninguém como ele na face da terra. E aí, o que Satanás diz para Deus? Claro que ele te teme, claro que ele te ama, o Senhor o cercaste com todos os bens, com todas as coisas, tem saúde, tem muitos filhos, tem riqueza, tira tudo isso dele, e para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus autoriza. Para quê? Para testar Jó? Não. Para mostrar para o diabo que havia homem na terra que amava a Deus, independente das coisas materiais ou das coisas desse mundo. Então, Deus permite. E nós vemos ali em Jó, no final, no verso, no Jó 42, aonde nós podemos ver Deus falando com ele. e Deus mudando a sorte completamente dele. Nós sabemos que Jó passou por muitas dificuldades, a sua saúde, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. Mas, no final, ele permaneceu firme no Senhor. Ele permaneceu reto no Senhor. E, por causa disso, o Senhor abençoou ainda mais. Nós podemos ver aqui em Jó, no capítulo 42, do verso 10 ao 17, que diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuíra. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos durante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, e mil jumentas. Também teve outros sete filhos, e três filhas. Amém. Então, veja só, essa era a forma do Velho Testamento. Ou seja, não tinha uma visão para a eternidade. Eles não tinham uma visão das coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. E sim, com aquilo que eles podiam receber aqui na Terra. Então, a visão do Velho Testamento é uma visão terrena. É uma visão onde eu tenho que conquistar as coisas. Porque quando eu conquisto as coisas desse mundo, o Senhor está me abençoando. O Senhor está derramando das tuas bênçãos sobre mim. Por isso que os discípulos, eles se espantaram quando Jesus disse que era muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Isso deu um nó na cabeça dos discípulos. Por quê? Porque no Velho Testamento, a lei, ele demonstrava justamente isso. os ricos é que iriam entrar no reino dos céus. Os ricos é que eram abençoados. Os pobres eram amaldiçoados. Os doentes eram porque estavam debaixo de maldição. Não podia ter doença. Tanto que os discípulos, quando estavam passando com Jesus e viram ali um cego, qual foi a pergunta deles? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, doença, enfermidade, era sinal de pecado, era sinal de maldição, era sinal que não estava debaixo da benção de Deus. Porque debaixo da benção de Deus tinha que ter saúde, tinha que ter riqueza, tinha que ter muitos filhos. Ou seja, prosperidade material. Então, a visão do Velho Testamento é uma visão terrena. É uma visão das coisas desse mundo, das coisas materiais. Mateus, no capítulo 19, no verso 23, nós podemos ver essa passagem. Mateus 19, 23, quero ler com você aqui, que diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? então, eles tinham a visão de que os ricos é que entrariam no reino de Deus. Essa passagem está falando do jovem rico. Aquele jovem rico chegou para Jesus e diz, bom mestre, o Senhor já diz, bom, aqui não tem ninguém, só Deus. Ele diz, como eu posso herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou, vai, guarda os mandamentos, anda no caminho do Senhor, ele falou, isso eu já faço, ou seja, eu sou bom, isso eu já faço, a justiça própria. Ele diz, então pega, vende tudo o que tens e siga-me, seja meu discípulo. E aquele homem, porque era rico, aquele jovem, porque era rico, virou as costas e foi embora. Porque ele diz, espera aí, como que eu vou deixar tudo aquilo que Deus me deu, todas as bênçãos que Deus me deu, abrir mão de tudo que eu tenho para seguir a Jesus sem nada? Então, essa visão era completamente errada. Só que essa é a visão do Velho Testamento, aonde as pessoas eram abençoadas por aquilo que eles tinham materiais. Por isso que o judeu, ele quer, de todas as formas, ter coisas, ter bens, porque isso demonstra que ele está debaixo da bênção de Deus. Amém? Então, se estudarmos o Velho Testamento, iremos observar que ele não foca na eternidade. Não tem foco na eternidade, ele tem foco nas coisas terrenas, ou seja, precisamos viver bem nessa terra. Precisamos conquistar coisas nessa terra. Precisamos prosperar nessa terra. Precisamos adquirir bens, adquirir coisas, saúde, família, nessa terra para estar debaixo da bênção de Deus. Então, no Velho Testamento, a preocupação estava voltada por aqui, por agora, para as coisas que eles receberiam aqui nessa terra. Então, o que era focado no Velho Testamento? Longevidade, saúde, riquezas e filhos. A única forma de ser abençoado é tendo muitos filhos. por isso que eles trabalhavam o tempo todo para ter filhos. Por isso que eles queriam ter muitos filhos. Por isso que é o clamor de Raquel. Qual o clamor de Raquel? Dá-me filho, senão eu morro. Ou seja, eu estou debaixo da maldição, eu não tenho filho, não estou sendo abençoada por Deus. Essa era a visão do Velho Testamento. Os sumos sacerdotes, eles não criam no ressurreição, não havia visão de ressurreição. Por quê? Porque o Velho Testamento não foca a eternidade. O Velho Testamento foca no que eu vou receber nesta terra. O Velho Testamento procurava na pessoa no Velho Testamento, ele se preocupava com o tempo que eles iriam viver nessa terra. E teria que ser um tempo bom, um tempo longo e com debaixo de bênçãos, o que eles iriam adquirir aqui nessa terra. Então, essa era a visão do Velho Testamento. Entende? Agora, qual é o problema? O problema é que muitas igrejas ainda estão vivendo o Velho Testamento. Ainda estão vivendo a Velha Aliança, misturando velho com o novo. Ou seja, muitas pessoas, elas acham que tem que viver uma vida onde Deus tem que dar tudo pra ela. Que Deus tem que abençoar a vida dela financeira, que Deus tem que abençoar a vida dela familiar, que Deus tem que dar muita saúde, que Deus tem que dar muitos filhos, que Deus tem que dar muita prosperidade, que Deus é obrigado a dar isso. Como se estivesse ainda vivendo o Velho Testamento. Como se ainda estivesse vivendo a visão materialista, a visão das coisas desse mundo. Então, as pessoas, elas trabalham, elas querem viver a vida cristã com base no Velho Testamento. Mas, Deus já não age mais através do Velho, da Velha Aliança, e sim de uma nova Aliança. Então, o Velho Testamento, recapitulando com você, ele não foca a eternidade, ele foca o aqui, o agora, nas coisas desse mundo, o que você pode alcançar, o que você pode conquistar, o que você pode ter nesse mundo. Esse é o Velho Testamento. Amém? A Velha Aliança. Agora, o que trata a Nova Aliança? O Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele vai focar o quê? A vida eterna, uma nova aliança de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Então, agora nós temos o quê? Uma visão diferente. O que se trata, então, a Nova Aliança? Da vida eterna. 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, ele diz, no verso 25, ele diz o seguinte, vamos ver aqui, então, qual é a promessa de Deus para nós. 1 João 2, 25, que diz assim, essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Opa, peraí, mudou completamente. Qual que era a promessa do Velho Testamento? Materiais, bens materiais, saúde, muitos filhos, longevidade. Qual que é a promessa do Novo Testamento, da Nova Aliança? A vida eterna. Deus não está prometendo que você vai ser rico, Deus não está prometendo que você vai ser próximo, Deus não está prometendo que você vai ter boa saúde, Deus não está prometendo que você vai ter muitos filhos, Deus está prometendo a vida eterna. Essas outras coisas, Deus dá. Deus é graça, Deus é amor, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar muitos filhos, mas não é esse o foco. O problema é que as pessoas querem viver a vida cristã focada no velho, ou seja, focando nessas coisas, enquanto agora o alvo, a promessa, o propósito, a vida cristã, é buscar a eternidade, é viver a eternidade. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, antes de Jesus, não existia o foco na vida eterna, mas na Nova Aliança, entendemos que no coração do Senhor, tem algo que arde, tem algo que queima, é levar o homem a viver com ele por toda a eternidade. Agora, você pode viver nesse mundo, passar por várias dificuldades, mas alcançar a eternidade, esse é o foco maior de Deus. apóstolo Paulo abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo aquilo que ele havia conquistado, de todo o status, de toda a riqueza, de toda a autoridade, de tudo aquilo que ele tinha, para quê? Para viver a eternidade. Ele entendeu que o foco maior da sua vida não eram mais as coisas desse mundo, e sim, as coisas da eternidade celestiais. Então, muda radicalmente a sua forma de pensar, a sua forma de viver a vida cristã. Porque o grande problema, infelizmente, ainda nas igrejas, é que as pessoas vivem a vida cristã com base no Velho Testamento, na Velha Aliança, e não na Nova Aliança. E se preocupam mais em alcançar, conquistar, adquirir coisas desse mundo, do que focar na eternidade, no propósito de Deus. Como eu sei hoje se uma pessoa é abençoada por Deus ou não? No Velho Testamento, nós já falamos. Saúde, riqueza, e muitos filhos. Ou seja, essa era a forma. Mas e no Novo Testamento? Como eu sei? A palavra do Senhor diz agora, em João, Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38. Quero ler com você, João 7, 38. diz assim, no dia, o grande dia da festa, levou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ou seja, agora, como eu sei se uma pessoa está sendo abençoada por Deus? se ela nasceu de novo, se ela foi salva, se ela está fluindo o rio de água viva, se Jesus está fluindo na sua vida. Então, eu sei se uma pessoa abençoada, se a vida dela agora está fluindo em Deus, fluindo no Senhor. Ela tem a vida eterna, ela tem a salvação. Então, a salvação, agora, é o sinal de que essa pessoa está sendo abençoada por Deus. Então, no Novo Testamento, o foco não é mais o hoje, não é mais o agora, e sim a vida eterna. Mas, assim como os saduceus, muitos não acreditam na ressurreição. Ainda tem muita dificuldade da própria igreja entender a ressurreição. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Então, em Mateus, no capítulo 22, quero ler com você, Mateus 22, verso 23, que diz assim, Mateus 22, verso 23, naquele dia aproximou-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus dizendo, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. E quanto a ressurreição dos mortos, não tem de lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão se maravilhou da sua doutrina. Então, o que nós vemos aqui? É que muitas pessoas não acreditam que Jesus está voltando. Por que que os apóstolos abriram mão de tudo, compartilharam seus bens entre todos? Porque Jesus disse, eu volto logo, eis que volto logo. Então, eles aguardavam a vinda de Jesus para amanhã, para o outro dia. Então, eles viviam com base na eternidade, pregando a palavra, levando o evangelho, sabendo que Jesus estava voltando para buscar a sua igreja. Mas os anos foram passando, as décadas foram passando, milênio foi passando, e a igreja perdeu esse vigor, essa visão da eternidade. E agora, falar que Jesus vai voltar, muitas vezes as pessoas nem acreditam e nem acham, ainda que está escrito na Bíblia, mas quem que vive aguardando que Jesus vai voltar amanhã? Você acha que Jesus vai voltar amanhã? Eu sempre pergunto, se Jesus fosse voltar daqui três dias, tivesse marcado na Bíblia, tivesse certinho, daqui três dias Jesus iria voltar, o que você iria fazer nesses três dias? Qual seria a sua atitude nesses últimos três dias de vida? O que você faria? a maioria das pessoas quando eu pergunto isso nos cursos, elas falam, ah pastor, eu ia aproveitar esses três dias para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, para converter minha família, meus amigos, porque já não tinha mais nada mesmo para conquistar, eu ia falar de Deus para todo mundo, falei amém, então por que você não faz isso? Por que você não pega e não prega, e não fala, e não sai para a rua, e não fala para a sua família, porque você não acredita que daqui três dias Jesus vai voltar, e por você não acreditar, você está buscando trabalho, aposentadoria, ter muitos filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, e isso é o Velho Testamento, sem perceber, as pessoas vivem na Velha Aliança, e não foca na eternidade, então esse é um grande problema na igreja, que a igreja perdeu o foco da volta de Jesus, e por causa disso, ela não prega o Evangelho como deveria pregar, não vive como se Jesus estivesse para voltar hoje, para voltar amanhã, amém? Então, esse é um grande problema hoje na vida da igreja, então no Novo Testamento, as coisas mudam de figura, porque agora Deus vem morar dentro de nós, então no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem, o Espírito Santo não era, o homem não era casa permanente de Deus, o Espírito vinha, visitava, resolvia um problema, estava ali por um período, para que aquela pessoa desenvolvesse uma função, e depois voltava, não permanecia, mas agora no Novo Testamento, a partir do momento, Jesus diz, aguardai-vos até que recebesse o Espírito Santo, seja revestido o Espírito Santo, então lá em Pentecoste, na festa de Pentecoste, o Espírito Santo desce e passa a habitar no homem, ou seja, agora todo aquele que crê em Jesus e aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, se torna casa de Deus, habitação de Deus, morada de Deus, e isso é algo tremendo, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar no seu Espírito e ele se mistura no seu Espírito, ele é amalgamado no seu Espírito, o que é a palavra amalgama? É uma mistura, uma mistura entre dois elementos que você vai se tornar um e que não tem como tirar um do outro, eu posso te dar aqui um exemplo mais fácil de um bolo, vamos fazer um bolo, você quer fazer um bolo, você vai pegar o que? A farinha, o leite, o açúcar, o fermento, um chocolate gostoso para colocar, você vai pegar esses ingredientes, você vai bater esses ingredientes e depois você vai colocar numa forma e levar até o forno e no forno vai ter uma reação química e aquele líquido, aquele líquido que estava ali vai se tornar em algo sólido e vai se tornar uma coisa só. Mas você esqueceu que você tinha que dar o leite para o seu filho, para o bebê. Nossa, acabou o leite, usei tudo no bolo, agora tenho que dar o leite para o meu filho. Espera aí, eu vou espremer o bolo para tirar o leite. Sai o leite? Não sai. Por quê? Amalgamou, misturou, se tornou uma coisa só. Assim é Deus e você. Você se tornou um com Deus a ponto de não poder tirar Deus de você nem você de Deus. Por isso que nós cremos que o cristão não perde a salvação. Porque Deus se misturou a você, se tornou um com você. Você é um com Deus. Por isso, hoje você é a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Amém? Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo. que onde você está, você está com o Senhor. Mas também é uma responsabilidade da nossa vida. Porque onde nós vamos ou o que fazemos, estamos levando o Senhor. Ele não sai mais de nós. Não tem como falar, ó Senhor, eu estou indo num lugar que não é muito bom. Fica aqui fora. Depois o Senhor volta em mim. Não tem jeito. Onde você está, o Espírito está. Onde você vai, o Senhor vai contigo. Porque você se tornou um com Ele. Amém? Isso é a nova aliança. É Deus morando em nós. É Deus fazendo de nós a sua morada. A sua casa. Por isso que Deus não visita mais a nossa vida. Ele mora. Amém? Isso é muito importante. Porque muitas pessoas não têm essa visão. E até muitos cânticos que se cantam na igreja não têm a ver com o Novo Testamento. Vem me visitar hoje aqui. Deus não visita mais. Deus mora. Entende a diferença? Então hoje, você é casa espiritual. Amém? Isso é muito importante. É uma diferença completa do Velho Testamento. Então o Novo Testamento já não está mais preocupado com o fazer. E sim com o ser. No Velho Testamento as pessoas tinham que fazer coisas para se achegar a Deus, para agradar a Deus, para ser abençoado por Deus. Por isso que eles tinham que fazer os sacrifícios. Por isso que eles tinham que fazer coisas para agradar a Deus. Mas é agora no Novo Testamento. não é o que você faz que agrada a Deus. Não é o que você faz que leva você a ser abençoado. É quem você é. Você é filho. E filho amado. Amém? E porque você é filho amado, agora você pode desfrutar de todas as sortes de bênçãos do Senhor. Porque você é filho amado, você pode relacionar-se completamente com o Senhor. Amém? Então ele tem todo o prazer em você. Porque você é filho. Essa é a grande diferença. Antes não era filho. Agora é filho. Antes eu tinha que fazer algo para Deus. Agora eu não faço algo para Deus. Eu desfruto do Senhor como filho amado. Isso é uma grande diferença. Então veja só as diferenças que tem do velho para o novo. Amém? O Espírito Santo ele mudou o meu ser. Porque agora ele está habitando em mim. E consequentemente o que eu faço eu vou fazer muito melhor. Porque agora eu tenho a direção, eu tenho a condução. Jesus disse olha, eis que vou para o Pai mas mandarei para você o Consolador, o Ajudador que estará contigo para sempre e te ensinará todas as coisas. Então hoje para nós nós aprendemos muito mais vivemos muito melhor do que no Velho Testamento. quando as pessoas não conheciam o Senhor e não podiam se achegar a Ele. Então por isso hoje o nosso alvo não é fazer mas é ser. Porém o ser vai me transformando de dentro para fora e tudo que eu faço eu faço com muito mais qualidade. Com muito mais revelação. Porque agora o meu prazer é desfrutar do Senhor. E quem ama desfruta quer servir ao Senhor. por isso eu sirvo ao Senhor na sua obra com alegria com prazer porque eu entendi quem eu sou. Eu sou filho amado e todo filho amado tem prazer em servir o seu Pai. Tem prazer em desfrutar do relacionamento com Ele. Amém? Então Deus vai transformando a nossa vida. Quanto mais Ele muda o meu ser mais eu melhoro o meu fazer. Entende? Então o Velho Testamento e o Novo Testamento são duas alianças totalmente distintas. Totalmente diferentes. E você precisa entender isso pra você poder viver a nova aliança. Não viver mais com base na velha e sim com base na nova. Então quando eu estou preocupado em morrer em ditosa velhice em ter muitos bens em ter uma boa saúde eu estou querendo viver as bênçãos do Velho Testamento. Eu não entendi a nova aliança. Então é preciso compreender que a nossa vida com Deus ela não se limita às bênçãos do Velho Testamento ainda que o Senhor nos dá. Ainda que Ele nos abençoe. Ainda que Ele nos prospere. Nós precisamos entender que o dia que acabar o nosso propósito aqui na Terra que nós inspirarmos chegar ao fim do nosso tempo aqui nós vamos viver a eternidade com Deus. vamos passar a eternidade com o Senhor. Esse é o propósito. É para isso que importa. Isso que é a coisa mais importante na vida cristã. Não é o tempo que você vai passar na Terra e sim o tempo que você vai passar na eternidade com Deus. Isso é o que importa. Aqui é o tempo de o Senhor te preparar. É o tempo de o Senhor te transformar a sua imagem e semelhança para que você possa viver lá. Porque lá só podem entrar os perfeitos. aquilo que está perfeito diante do Senhor. Esse tempo aqui na Terra é o processo de transformação da nossa vida para chegarmos à estatura de varão perfeito para poder viver com ele na eternidade. Então o que Deus precisava fazer na sua vida para transformar você a varão perfeito para poder viver com ele na eternidade é o que ele vai fazer. As outras coisas não são importantes. São relevantes. Amém? Você está entendendo isso? Então o tempo de vida para o crente hoje é irrelevante. Por isso que eu aposto no Paulo lá em Filipenses quero ler com você abra comigo livro de Filipenses capítulo 1 verso 21 Filipenses 1 21 que diz assim Filipenses capítulo 1 verso 21 porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro por que Paulo está dizendo viver para mim é Cristo morrer é lucro porque ele sabe que a vida na eternidade é infinitamente melhor do que aqui na Terra então ele diz enquanto eu estou na Terra eu estou vivendo para Cristo enquanto eu estou na Terra eu estou cumprindo o propósito do Senhor enquanto eu estou aqui eu estou debaixo daquilo que o Senhor tem para mim como projeto como chamado como propósito mas o melhor não está aqui o melhor está lá na eternidade e é lá que eu quero estar essa é uma visão de alguém que aguardava o momento de morrer para estar com Cristo ele diz Senhor até quando eu vou ter que ficar aqui até quando eu vou ter que passar por tudo isso ou seja o desejo dele era estar com o Senhor porque ele tinha a revelação da eternidade agora para nós nós pregamos isso nós falamos isso nós lemos isso morrer viver para mim é Cristo morrer é lucro mas aí quando eu penso em morrer não pastor não quero morrer cedo não Deus me livre morrer cedo não não quero morrer agora não não eu ainda tenho muita coisa para fazer ou seja nós entendemos na mente mas o coração ainda está no velho de morrer inditosa velhice de conquistar os bens na terra não pastor não cuidei da minha família ainda de cuidar da família e não entendemos que o Senhor tem um projeto para nós que é muito maior que a eternidade então nós ainda temos muitas vezes uma mentalidade do Velho Testamento que precisa ter a revelação ser mudada para a nova aliança para o Novo Testamento para a eternidade ok então quando nós pensamos somente em aposentadoria ter muitos filhos ter muita riqueza bens materiais saúde nós estamos vivendo somente para o Velho Testamento eu sempre pergunto para os irmãos do curso para que você quer se aposentar aí ele fala para eu ter segurança para eu ter a minha segurança para eu ter aqui a minha aposentadoria meu dinheiro todo mês no final do mês ali tem a minha aposentadoria mas quem que garante para você que a sua aposentadoria não vai ser cortada quem garante que essa aposentadoria vai te suprir o resto da vida ou seja eu estou confiando nas coisas desse mundo e não no Senhor quem pode garantir que você vai ter uma excelente aposentadoria quem pode garantir que você vai ter uma excelente vida pela frente é o Senhor somente Ele mas nós confiamos nas coisas desse mundo Velho Testamento entende como a nossa mente a nossa vida está muito preso ainda a essas coisas por isso que nós precisamos entender que é o Senhor que nos dá tudo é o Senhor que está no controle da nossa vida tudo é dele tudo é por ele tudo é para ele nós estamos inseridos no Senhor a nossa confiança é o Senhor por isso que Paulo diz morrer para mim é lucro é estar com o Senhor enquanto eu estou aqui Cristo está no controle da minha vida entende a diferença? então quando passamos a viver o Novo Testamento o nosso foco passa a ser a vida eterna então dessa forma nós incluímos a nova aliança em nossa vida isso é muito importante ainda que Deus pela sua misericórdia pela sua graça pela sua bondade pela sua fidelidade nos dê bênçãos que estão lá no Velho Testamento saúde dinheiro família nós devemos viver em função da nova aliança da eternidade e não em função dessas coisas então toda vez que alguém fala não posso ir na cela não posso ir no culto eu não posso fazer os cursos porque eu tenho que trabalhar porque eu tenho que cuidar da minha família porque eu tenho que gerar coisas para a minha casa ele está vivendo uma velha aliança não entendeu ainda que o Senhor está no controle da sua vida e que ele tem que trabalhar para o reino trabalhar para a eternidade servir viver para a eternidade cuidar da sua família para a eternidade e não para as coisas desse mundo amém? você está me entendendo? isso é muito importante porque isso é uma visão completamente diferente daquilo que se prega na maioria das igrejas então nossos olhos devem estar voltados para a eternidade completamente então a nova aliança ela traz a presença de Deus em nossas vidas que irá nos conduzir para a eternidade ainda que você tenha começado a sua vida cristã no Velho Testamento ou seja a maioria das pessoas começam no Velho Testamento por quê? como é que as pessoas vêm para a igreja? geralmente elas vêm em busca de uma necessidade resolver um problema na sua vida então está com um problema no casamento vem para a igreja para que o Senhor possa resolver o problema do casamento está com um problema financeiro vem para a igreja para receber um milagre está com um problema de saúde está com uma doença uma enfermidade então ela vem para a igreja para receber uma cura um milagre então a maioria das pessoas elas buscam a Deus elas procuram a Deus para resolver um problema terreno para resolver um problema aqui então elas começam a vida cristã no Velho Testamento isso não é problema das pessoas chegarem a Jesus buscando isso a questão é que você não pode parar aí a questão é que você pode começar mas precisa entender que tem algo maior para você então você pode começar para o velho mas tem que vir para o novo na sua caminhada cristã você precisa ter a revelação da eternidade e começar a viver para o propósito de Deus o grande problema na maioria das igrejas é que as pessoas continuam vivendo anos após anos décadas após décadas na visão do Velho Testamento buscando coisas terrenas buscando milagres na vida buscando saúde buscando prosperidade e não foca no reino de Deus na eternidade amém então isso é algo muito importante o nosso propósito de vida tem a ver com a eternidade fomos chamados para a eternidade se os nossos olhos se limitam a esse tempo então nós com certeza vamos ter muita dificuldade em participar da eternidade com Deus não vamos nos tornar vencedores amém então qual é a diferença entre o velho a velha e a nova aliança continuando aqui então a história do homem começou no Velho Testamento mas a sua continuidade é no Novo Testamento não podemos parar no Velho então a velha aliança era Deus abençoando o homem no âmbito natural mas na nova aliança no Novo Testamento é Deus abençoando o homem com a vida eterna João capítulo 17 no versículo 3 quero ler com você João 17 verso 3 que diz assim e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste então a vida eterna é o que? é bem masteriais a vida eterna é o que? muita saúde a vida eterna é o que? muitos filhos a vida eterna é o que? prosperidade não a vida eterna é esta Jesus Cristo que conheça Jesus então a vida eterna ela tem a ver com o propósito de Deus com Jesus e não com as coisas desse mundo amém? então Deus ele coloca o homem ele coloca Adão no jardim pra cuidar do jardim pra guardar o jardim do Senhor porque Satanás havia sido lançado como eu falei lá no início aqui na terra ele estava destruindo Deus restaura e Deus então lá em Gênesis 1.28 diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre todas as coisas ou seja Deus faz o homem a sua imagem conforme a sua semelhança tudo aquilo que Satanás queria tudo aquilo que Lúcifer queria ser nós somos porque que Satanás ele detesta você ele detesta o ser humano ele detesta o homem porque você foi criado aquilo que ele desejaria ser a palavra do Senhor diz que Satanás ele desejou ser semelhante ao Altíssimo ele diz subirei acima dos céus colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo e aí ele foi lançado aqui na terra quando encontrou iniquidade em seu coração mas aí Deus pega um ser e cria a sua imagem conforme a sua semelhança por isso toda autoridade é dada a nós agora nós temos de novo essa autoridade a nossa que nós fomos criar da imagem e semelhança de Jesus Deus teve que expulsar o homem do jardim por causa do pecado Deus havia disse a dita ao homem você tem a árvore da vida você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal coma da árvore da vida se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrerá-se e na desobediência do homem o homem pecou se separou ele deveria comer da árvore da vida a árvore da vida é um símbolo de Jesus Cristo vamos falar na próxima aula na próxima matéria sobre símbolos e tipos e dentro disso nós podemos ver que aquela árvore simbolizava Jesus o homem precisava comer do Senhor desfrutar do Senhor relacionar com o Senhor eternamente esse é o propósito do qual Deus ter criado o homem para viver com ele eternamente mas Deus não desistiu do seu plano Deus não desistiu do seu propósito ainda que o homem pecou Deus restaurou o homem Deus trouxe uma forma de trazer o homem de volta para ele através de Jesus Cristo dessa nova aliança todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor seu Salvador será salvo então a salvação é restaurar o homem de volta ao plano original que é levar o homem a ser a imagem e semelhança do Senhor e viver com ele a eternidade amém esse é o propósito que o Senhor tem para nós então aquilo que era impossível o homem conquistar Jesus vem e dá de graça o que era impossível do homem conquistar a salvação a vida eterna a partir do momento do pecado o homem estava impossibilitado de viver a eternidade com Deus e não tinha como o homem viver a eternidade com Deus porque ele não podia mais se relacionar com Deus e não tinha quem pagasse o pecado em seu lugar pagasse a dívida em seu lugar então a palavra do Senhor diz que Deus manda o seu próprio filho ou seja ele vem toma o meu lugar toma o meu pecado o seu lugar o seu pecado e dá a você de graça a salvação a oportunidade de viver com Deus a vida eterna então para mim foi de graça mas para Deus custou um alto preço o preço da morte do seu único filho por isso hoje nós desfrutamos da graça o que é a graça? é o favor imerecido nós não merecíamos nada aliás merecíamos a morte eterna mas Deus no seu infinito amor trouxe o seu único filho para a terra pagou o preço em nosso lugar para nos dar vida e vida eterna essa é a promessa de Deus então essa é a graça a graça é Deus tomando o seu lugar pagando o seu preço para te dar vida e vida abundante vida eterna amém? então aquilo que era impossível para mim e para você Jesus fez para que nós pudéssemos hoje desfrutar da graça de Deus o novo testamento no novo testamento o nosso foco passa a não ser mais o âmbito natural e sim o sobrenatural ou seja a vida que não enxergamos que é a vida eterna que é aquilo que Deus tem preparado nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós é algo infinitamente maior melhor imensurável a nossos olhos a nossa mente então a promessa de Deus para nós hoje é que a vida eterna 1 João 2 25 essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna então Deus não tem mais promessas de coisas materiais para você ainda que ele é amor e ainda que ele nos dê todas as coisas mas esse não é mais o foco da nossa vida espiritual então tire meu irmão tira minha irmã os seus olhos o mais rápido possível das coisas naturais passe a enxergar o sobrenatural entenda que você foi criado para algo muito maior do que Deus te dá um carro Deus te dá uma casa Deus te dá uma família Deus te dá bens materiais algo muito maior que Deus preparou amém então o padrão da nova aliança ele é muito mais elevado do que o padrão da velha aliança muitas pessoas não entendem isso e dizem não pastor mas esse negócio dá graça é viver uma uma vida cristã de qualquer jeito não tem que ter lei tem que ter regra tem que ter isso tem que ter aquilo não essa coisa é para menino é para pessoas infantis a lei a regra é para aqueles que são fracos por que que tem regras por que que tem lei para os fracos criança tem que ter regra senão ela vai colocar o dedo na tomada ela vai colocar a mão no fogo ela vai trazer consequências para a sua vida então quem é fraco quem é novo quem é imaturo precisa de lei precisa de regra quem é maduro não precisa por que que tem que ter semáforo porque tem muita gente fraca que tem que passar no sinal vermelho que tem que passar então tem que ter regra mas para maduro ele sabe que ele tem que parar para o maduro ele sabe que ele não pode matar para o maduro ele sabe que não pode mentir para o maduro ele sabe que não pode roubar ele não precisa de regra para isso você precisa de regra para amar seu cônjuge não então a regra é para os imaturos a lei é para os imaturos precisava direcionar o povo porque o povo era fraco então a graça é muito mais elevada porque a palavra do senhor diz que na lei se alguém adulterar se fosse tivesse um problema de adultério teria que levar testemunhas teria que saber se alguém realmente pegou no fraco se não houvesse testemunhas se não houvesse não podia julgar a pessoa não podia condenar mas a palavra no senhor no novo testamento na nova aliança é completamente diferente ela diz que se você olhar para uma pessoa de forma impura não importa se teve testemunha se teve coisa você já pecou você já adulterou diante do senhor é muito mais elevado a graça do que a lei só que a graça eu entendi que eu sirvo ao senhor por amor não por obrigação na lei eles eles tinham que permanecer fiéis porque senão morria mas isso não quer dizer que eles tinham coração para Deus eles tinham medo de Deus na graça eu não tenho medo de Deus eu amo a Deus e Deus me ama e eu desfruto desse amor e quem ama serve quem ama não quer falhar com o seu ente amado quem ama não quer desagradar não quer entristecer o seu ente amado então quem ama se relaciona numa outra base por isso a graça é a base é o amor amém glória a Deus entende a diferença então o senhor hoje não está mais preocupado com o fazer e sim com o ser por que por que o senhor se preocupa tanto com o ser no novo testamento porque agora você é casa espiritual de Deus porque agora você é morada de Deus porque agora Deus habita em você primeira coríntios capítulo 3 verso 16 quero ler com você primeira coríntios capítulo 3 16 que ele diz assim não sabeis que sois santuário de Deus e que o espírito de Deus habita em vós se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado é santo ou seja o que que Paulo está dizendo aqui você não sabia que você é morado de Deus agora Deus não habita em quatro paredes Deus não habita no prédio da igreja como muitas igrejas pregam não porque o templo porque a igreja é santa porque o prédio é santo porque você não pode subir no altar você não pode comer dentro da igreja você não pode usar boneco sabe essas coisas que são clericais religiosas por falta de entendimento da palavra da nova aliança as pessoas estão colocando o prédio como santo achando que a igreja é um prédio achando que a igreja é uma estrutura não igreja somos nós igreja são pessoas nós somos a igreja aonde você chega a igreja chegou você chegou no trabalho a igreja chegou no trabalho você chegou na sua casa a igreja chegou na sua casa aonde você está a igreja está porque a igreja somos nós então aonde nós estamos nós precisamos manifestar a igreja por isso Paulo diz aqui olha você é o tempo você é a igreja porque que Deus está preocupado então hoje como com nós com a nossa vida porque que ele está preocupado tanto com a nossa vida no novo testamento porque você é a morada dele por você é a casa espiritual dele ou seja Deus está mudando Deus está transformando para que essa casa seja adornada para que essa casa seja completamente preparada como uma noiva ataviada para o seu noivo para encontrar-se com ele para viver com ele a eternidade entende e qual é o foco então da eternidade pastor sendo da nova aliança sendo que na velha aliança o foco era as coisas materiais o que que é o foco na nova aliança agora almas vidas esse é o foco da nova aliança esse é o propósito de Deus é o chamado de Deus para nós como igreja do senhor são as almas são as vidas a única coisa que você pode levar da terra para o céu são as almas que você alcançar você não vai levar seu carro novo você não vai levar sua casa nova você não vai levar as coisas desse mundo aquela roupa aquele paletó você não vai levar as suas joias você não vai levar nada desse mundo tudo que tem nesse mundo vai ficar aqui a única coisa que você leva desse mundo para a eternidade são as almas que você alcança esse é o seu galardão isso é o que você vai chegar diante do senhor não pode chegar com as mãos vazias tem que chegar com as mãos cheias mas não é cheia de bens materiais não é cheia de coisas desse mundo é cheia de almas cheia de vida senhor está aqui aqueles que senhor me desse multipliquei os talentos ainda que os talentos são os dons mas os dons é para um propósito para ser testemunha do senhor testemunha de que e de fazer discípulos então nós vamos apresentar diante do senhor as almas a qual nós alcançamos então o alvo da nova aliança é a vida eterna e você leva daqui somente aqueles que você alcança para o senhor então fechando essa aula essa matéria com você espero que você tenha entendido compreendido a importância da nova aliança espero que você tenha entendido a diferença entre a velha e a nova aliança para você poder viver a nova aliança viva para o propósito de Deus viva para se relacionar com Deus no amor como pai e filho e viva o chamado ao qual Deus o chamou para ir e fazer discípulos de preparar a igreja do senhor e nesse processo que você está aqui no mundo você vai ser transformado a imagem e semelhança do senhor para que? para poder viver com ele por toda a eternidade amém? então essa é a primeira matéria do nosso curso sem feiros e eu tenho certeza que a sua mente foi aberta uma revelação da nova aliança para que você possa viver o propósito de Deus Deus abençoe até a próxima aula em nome de Jesus